Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Tchô, negão, em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Puxa o pão, me sacone Eita, o vaqueiro se quer e a gente chega Eu tô contente que tem que barrer de cante, menino Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Arrasta pé de vaqueiro, todo mundo vai dançar A mulherada dança até o dia clarear Arrasta pé de vaqueiro, todo mundo vai dançar A mulherada dança até o dia clarear Vamos vaqueirama, vamos animar Infestado e vaquejada, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, mas vamos animar Infestado e vaquejada, a mulher não pode faltar Aqui nós arrocha o nó, a poeira vai subir Puxa o pó, o sanfoneiro, quero todo mundo aqui Aqui nós arrocha o nó, a poeira vai subir Puxa o pó, o sanfoneiro, quero todo mundo aqui Vamos vaqueirar, mas vamos animar Infestado e vaquejada, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, mas vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar O forró é de primeira, todo mundo agitando Siqueira Johnny chegou, no forró vai comandando O forró é de primeira, todo mundo agitando Siqueira Johnny chegou, no forró vai comandando Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Alô, meu Ceará, fia, o Iaragã O vaque tá chegando, menino Eita, menino, manda um abraço, tudo especial Para Israel, vaque, lá em Boique, Pertambuco Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Arrasca pé de vaqueiro, todo mundo vai dançar A mulherada dança até o dia clarear Arrasca pé de vaqueiro, todo mundo vai dançar A mulherada dança até o dia clarear Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Aqui nós arrocha o nó, a poeira vai subir Puxa o polo, sanfoneiro, quero todo mundo aqui Aqui nós arrocha o nó, a poeira vai subir Puxa o polo, sanfoneiro, quero todo mundo aqui Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar O forró é de primeira, todo mundo agitando Siqueira Júnior chegou, o forró vai comandando O forró é de primeira, todo mundo agitando Siqueira Júnior chegou, o forró vai comandando Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, vamos animar Infestado e vaquejado, a mulher não pode faltar Eu gosto de mulher, mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa Tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto Tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita Tem mais pouquinho Sobra a vida de mulher Eu sei contar direitinho Eu só gosto de mulher Que saiba mais de carinho Tem delas que cola na jet Faz o trabalho direitinho A gente passa a primeira Ela dá um gemidinho Coloca na marcha ré Ela vem devagarinho Pega pra vida e pra trás É delas que dá pra mim Mulher da cintura fina Que tem as perninhas nossas Com um shot e um ligado Que chega o corpo da volta Um biquinho de fora Uma brusinha da cota Que seja boa De calma É dessas que o belo gosta Eu gosto de mulher Mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa Tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto Tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita Tem mais pouquinho Sobre a vida de mulher Eu sei contar direitinho Eu só gosto de mulher Que saiba mais de carinho Tem delas que cola na jet Faz o trabalho direitinho A gente passa a primeira Ela dá um gemidinho Coloca na marcha ré Ela vem devagarinho Pegar pra frente e pra trás É dessas que dá pra mim Eita pancada de forró, menino Olha a batida do vaqueiro Se quer me ajudar E o vídeo de vaqueiro Mulher da cintura fina Que tem as perninhas nossas Com um shot e um ligado Que chega o corpo da volta Um biquinho de fora Uma brusinha da cota Que seja boa De comer, dança Que o belo gosta Eu gosto de mulher Mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa Tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto Tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita Tem mais pouquinho Sobre a vida de mulher Eu sei contar direitinho Mas tem mais por interesse Do que pela amizade O juiz do casamento Assim foi um documento Da minha infelicidade O amor Eu tenho de tudo Não precisou comprar nada Me deu um carro do ano Me deu calça mumbiada Mas eu não agradecia Meu coração só pedia pra deixar ela abandonar Onde era minha esposa, que era minha mulher na aldeia A coitada tava forte, parecia uma cheia Achei a outra bonita, e a minha muito mais feia Desse tipo de pessoa, que sabe uma coisa boa Quando está em mais areia Chegado, falei pra moça, olá que menina bela Ela disse a sua esposa, não comete uma novela Eu disse ela, uma ou outro, que seja do jeito dela Deixei a mulher primeira, e ganhei sua companhia E fui morar junto com ela Maraculau não pude, um nível equivalente A idose preguiçosa, vinte e onze prontente Voltei pra causa humilhada, mas a mulher do passado Tava muito diferente Na roupa e cansa de ela E olha, pergunte e revence Ela me agradeceu, dizendo Que isso aí não me convence Só não me manda em rola Porque não me convence Aceito você comigo Mas só passei meu amigo E naquela coisa eu entrei Só agora eu tô pagando A covardia que eu fiz Vou em procura de uma E naquela coisa eu tô pagando E naquela coisa eu tô pagando Já que eu fiquei sem as ruas Vou me abandonar nas ruas Pra morrer se é infeliz Já que eu fiquei sem as ruas Vou morar com mais um E deixo elas que não me criam em saudade É, 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 é 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 É, 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 é Só está lá em estado, lá para nós da queima. É uma cidade muito boa. Bora, Lúcia! Bora! Já vai, já vai! Não está lá, Lúcia! Não está lá, Lúcia! Não espera a derramida, não. Não espera, não. Quando começar a descer, lá fora, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vou chupar o seu pandeiro, comigo não tem demora E a aliança e gravação gravando tudo, e a bandeira em pena O forró tá animado e não tem hora pra acabar A poeira vai subir e o suor vai derramar O forró tá animado e não tem hora pra acabar A poeira vai subir e o suor vai derramar Eita minha raqueira, a mão linda do meu pé na boca O meu Brasil inteiro Tem bebida pra beber e tem mulher pra namorar Açoita menino que o forró não vai parar Tem bebida pra beber e tem mulher pra namorar Açoita menino que o forró não vai parar Eita minha raqueira, a mão linda Olha o piseiro Puxa o forró, o safaneiro, pra vaqueira mandar dançar Comigo não tem boquinha que nós bota pra quebrar Puxa o forró, o perival, pra vaqueira mandar dançar Comigo não tem boquinha que nós bota pra quebrar Puxa o forró, o safaneiro, comigo não tem demora Eita que forró, o safaneiro, comigo não tem demora O forró tá animado e não tem hora pra acabar A poeira vai subir e o suor vai derramar O forró tá animado e não tem hora pra acabar A poeira vai subir e o suor vai derramar Eita minha raqueira, a mão linda do meu pé na boca O meu Brasil inteiro Tem bebida pra beber e tem mulher pra namorar Açoita menino que o forró não vai parar Tem bebida pra beber e tem mulher pra namorar Açoita menino que o forró não vai parar Puxa o forró, o safaneiro, pra vaqueira mandar dançar Comigo não tem boquinha que nós bota pra quebrar Puxa o forró, o perival, pra vaqueira mandar dançar Comigo não tem boquinha que nós bota pra quebrar Eu gosto de mulher, mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa, tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto, tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita, tem mais pouquinho Sobra a vida de mulher, eu sei contar de doidinho Eu só gosto de mulher que sai pra fazer carinho Dessas que cola na gente faz o trabalho direitinho A gente passa a primeira, ela dá um gemidinho Coloca na marcha ré, ela vem devagarinho Pega pra frente e pra trás, é dessas que dá pra mim Mulher da cintura fina que tem as perninhas nossas Com um shortinho ligado que chega o corpo da volta Um umbiguinho de fora, uma blusinha da cota Que seja boa de cama, é dessas que o belo gosta Eu gosto de mulher, mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa, tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto, tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita, tem mais pouquinho Sobra a vida de mulher, eu sei contar de doidinho Eu só gosto de mulher que sai pra fazer carinho Dessas que cola na gente faz o trabalho direitinho A gente passa a primeira, ela dá um gemidinho Coloca na marcha ré, ela vem devagarinho Pega pra frente e pra trás, é dessas que dá pra mim Mulher da cintura fina que tem as perninhas nossas Com um shortinho ligado que chega o corpo da volta Um umbiguinho de fora, uma blusinha da cota Que seja boa de cama, é dessas que o belo gosta Eu gosto de mulher, mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa, tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto, tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita, tem mais pouquinho Sobra a vida de mulher, eu sei contar de doidinho Corante no março da cozinha Vamos pegar de caminhão . 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 Parabéns aí pra vocês aí Vamos lá Vamos descendo agora pra festa tomar uma cachaça Vamos lá Pega a cima de qual? 200 ou de 500? 200 Pega só ou mais? Lela né? Valeu aí, obrigado aí Parabéns aí viu Vê se achou mais né não É Primeiro raqueiro a subir no palco Será Flávio de Afogados Vem pra cá Flávio Representa na cidade de Afogado da Engazeira Pra receber dinheiro e troféu basmão do nosso Bic Turino Vem pra cá Flávio Vem aí Flávio Vem pra cá Flávio Com Flávio de Alvogado da Engazeira, receita das mãos do Turino, 200 reais. E mais um troféu, Flávio, tem mais coisa pra você levar de lembrança. Muito obrigado e até a próxima, se a seu senhor nos permitir, ele vai permitir que a gente chegue lá, se Deus quiser. Vai vir mais um vaqueiro pra cá. Galego da Maravilha, vem pra cá, Galego da Maravilha. Recebendo dinheiro e troféu do azul do nosso amigo Turino. Galego da Maravilha, vem pra cá, Galego. Vem pra cá, Galego. Galego da Maravilha não está. Chama o próximo, daqui a pouco o Galego vem. Nosso amigo Renato. Vaqueiro Renato, está presente. Vem pra cá, recebendo dinheiro e troféu do azul do nosso amigo Turino. Galego, rodei ali, Galego, só pra quê? Nosso amigo Renato. Cid Santana, não dá isso aí, Renato. Em fevereiro, estaremos lá. Recebe da mão de Turino, 200 reais e mais um troféu. Muito obrigado e até a próxima, se a seu senhor nos permitir. Está aqui Galego da Maravilha. Recebe agora das mãos do nosso amigo Turino. Galego da Maravilha recebe das mãos do Turino, 200 reais e mais um troféu. Acabou de somar mais um na Estana, Galego. Muito obrigado e até a próxima, se a seu senhor nos permitir. Vaqueiro Danilo, Vaqueiro Danilo. A cidade de Afogado de Engageiro, vem pra cá, Danilo. Ou, aqui vai diferente, aqui vem a escada. Recebe das mãos do nosso amigo Turino, 200 reais e mais um troféu. Nosso amigo Bruno da Marraia de Luzá, vem pra cá, Bruno. Bruno da Vó, topo do Carvalho, Nazão. Ô, Nazão do meu sonho. Eu ontem à noite sonhei com ela. Ela estava em um jardim de flor. Eu sabia que Bruno recebe das mãos do Turino, 200 reais e mais um troféu. Muito obrigado e até a próxima, Bruno. Se Deus quiser, leva o chocardinho pra botar no burreiro. Valeu, valeu, Bruno. E aí, mais um Vagueiro. Seu parceiro, Vaqueiro. Ele vai diferenciar, vem pra cá, Vaqueiro, representando Riacho do Mel. Grande homem de gado. Recebe das mãos do Turino, 200 reais e mais um troféu. Nosso amigo Vaqueiro. E o nosso muito obrigado e até a próxima, se a seu senhor nos permitir. Valeu, Padrão. Nosso amigo Nilcín, com o Vila, vem pra cá, Nilcín. Tem recebido 200 reais e mais um troféu do Lazão do nosso amigo Turino. Ficou mais perto, meu amigo. Ficou mais perto, meu amigo. Meu amigo Nilcín, leva mais um troféuzinho, bastante. Representando o Saldoso Recupero, aí, meu amigo Nilcín. Valeu, Nilcín. Até a próxima, se a seu senhor nos permitir. Joga pra cá, compadreiros, casca o velho, obrigado. Vem pra cá, compadreiros, vem pra cá, compadreiros. você se ele dá um turinheiro e troféu e para cá companheiros que recebam as voltas durindo 200 reais mais um troféu para somar mais um da estrada muito obrigado e até a próxima se assistiu nos permitir o aquele o lela cadê lela amigo lela de j está presente cadê o vaqueiro lela o vaqueiro lela se encontra se lhe ela não se encontrar a gente paga aqui aqui é o meu irmão dele vinha tá ali a gente pra cá vinha vai receber para que o vaqueiro lela o irmão da ver o tempo o vaqueiro lela paga o vaqueiro linha o que ele não pode o campo hoje que estava jogando bola torceu com pé aquele que leva 200 reais e mais um troféu bastante da mão do nosso obrigado Victorino muito obrigado e até a próxima se a 100 segundos para que o time vai ter velho o próximo vaqueiro é com o padre de Daniel o rei para cá com o padre de Eca vem para cá com o padre de Daniel o premiado aí pegou o bui em primeiro lugar e o bui de 500 reais o padre de Eca o padre de Daniel sozinho Deus leva das bom turino 500 reais e mais um troféu Bom, mais Daniel Muito obrigado e até a próxima Se é assim, senhor, justamente Confia em Deus Tem mais vaqueiro? Quantos voos me pegam, Vitória? Nossa, Victorino Está de parabéns Dez voos soltos, dez voos pegos Onze voos soltos, querido Dez voos pegos Só fulgo Porque eu não achei ele Nossa, Victorino Eu mostro muito obrigado Ademir, que você encontra por aí Quem quer dançar forró Ademir, banda Já se encontra por aqui A partir de agora é com Ademir Boa noite, pessoal 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 Boa noite, rapaziada. Eu só quero agradecer a vocês, porque se não for com vocês, eu tinha feito essa festa, e eu passei aqui do pessoal, que é o meu novo, e foi com a minha família. Desculpa qualquer coisa aí, e se Deus quiser, para o homem, se Deus quiser, nós vamos fazer na próxima. Desculpa aí para vocês. É isso aí, Vankirama, é isso aí pessoal, em nome do nosso amigo Turino, e família, cada um de vocês que está presente, fazendo a festa que aconteceu, ficou nosso. Muito obrigado, ok? A partir de agora até a Demi manda, para você dançar forró, dançar muito cruzeiro. Eu vou construir um foguete, viajar para a lua, quem sabe distante, sem notícia sua, seja bem mais fácil de eu lhe esquecer. Eu não suporto tantos danos que você causou, andei me matando só por esse amor, em outro planeta é melhor que morrer. Tchau, Vankirama, até a próxima, se Deus quiser. Chega pra cada mil, bota o fogo, bota o piseiro.